Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe ser o corretor do Brasil. Gente, hoje eu estou numa casa aqui em Gramado, no condomínio Alphaville. Gente, uma das casas mais lindas que eu já filmei, porque ela tem um detalhe que eu sou apaixonado, gente. Os carros ficam todos lá embaixo, escondidinhos, eu vou te mostrar. Comecei o vídeo aqui, até pensei em começar lá, mas só para te mostrar. Olha só, casa abençoada, tem uma auréola por trás da casa, meu caro. Será que é a sua casa? Será que é o presente de Deus para você? Olha só, aqui, gente, o terreno tem 800 metros de terreno, 450 metros de casa. São três suítes, mobiliada, decorada, na frente de uma praça, uma área verde, linda, maravilhosa no condomínio. Ela tem fundos vista para o vale e para a montanha, lindíssima, eu quero te mostrar. Então, vem comigo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo dessas mansões que a gente está fazendo aqui na Serra Gaúcha e também na praia aqui na Rio Grande do Sul. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De todo pintado aqui Detalhe do branco do gesso, tem luz aqui E olha aqui, gente, ó Olha a sua garagem Olha o quintal da sua casa, na verdade, né Olha só Solta-se pão atrás das montanhas Olha só, gente, que privilégio isso aqui Olha a vista que a gente tem Deixa eu te dizer, qual Qual proprietário, qual cidade Tem uma araucária Centenária nos fundos da casa, gente Eu até vou descer no pote aqui Deixa eu te mostrar, ó Toda cuidada, pedindo a volta aqui, gente Araucárias aqui na serra São as rainhas aqui da serra Olha só, gente, vamos fazer A medição, olha só Olha o tamanho disso, meu caro Isso faz parte da casa? Você não tem noção do tamanho Deixa aqui no canto, vem cá Gente, sabiá, tucano Bugio, acabou Acabou de gritar um bugio ali atrás Não se apavore, tá Que não é nada assustador É só um pouquinho Olha que lindo essa araucária aqui, gente Faz parte da sua casa, meu cara Olha que lindo Tem um baita terreno aqui Garage pra carro Casa de máquina Tem umas portas aqui embaixo, gente Que ali Tem uma suíte que acessa por ali A área de serviço acessa por ali E olha só, já tem até a linha lá pra você, ó Fazer fogo E deixa eu só te mostrar aqui Olha esse patezão aqui Até pra colocar uma piscina Se você quiser Deixa eu te mostrar aqui, gente O tamanho desse pate Olha só Linda, né, casa, né, gente? Isso pra mim Casa sensacional, né? Maravilhosa Aqui tem uma plantinha E ela tem um nome Vamos ver Aldemar Laranja Sanguínea Sabia, laranja, gente Olha só Tem vários pés de laranja aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 10 pés de laranja E ela tem aqui plantada, gente Olha que lindo essa casa Agora vamos lá conhecer ela Vamos lá, então, gente Vamos fazer Aquele truque da cinematografia Sabe aquele tipo Teletransporte do Goku? Vamos lá, então De novo Lá em cima No Terra e na Casa Então tá, gente Sem mais delongas Vamos conhecer Essa mansão maravilhosa Olha só, gente Aqui na entrada Pedra-ferro Revestida Olha que lindo isso aqui, gente Ó Lindo demais Essa entrada já é imponente, né? Olha aqui, gente O puxador da porta Olha só o detalhe Que nos espera Então Seja bem-vindo Seja bem-vinda A sua mansão Aqui em Gramado Na Serra Galuxa Gente Antes de começar A te mostrar o vídeo Eu vou pedir pra você Se inscrever no canal Deixa aquele like É trabalho fazer esses vídeos Óbvio que A ideia é vender Mas também é divulgar Mesmo que As pessoas não compram Então Deixa aquele like Se inscreve no canal Pra não perder Nenhum conteúdo Vamos lá, então, gente Aqui na esquerda A gente já tem um lavabo Lindíssimo Olha o detalhe Da cuba Sobre a cuba, gente Gente, eu nem sei Que pedra Essa aqui Eu nunca tinha visto Olha a cuba Aqui que linda Tornilha Rosé Olha esse espelho Aqui, gente Top, né? Parece que tu entrou Numa casa de conto de fada Ó, olha a cadeira Aqui na entrada Gente Ó, aqui tem duas suítes E eu já vou te mostrar Dá? Dá uma esperada aí Vamos pra melhor parte Aqui, gente Ó Sala de jantar Aqui Linda, maravilhosa Olha esse lustre Que diferenciado, gente Lindíssimo, né? Um espelho maravilhoso Aqui, gente Um amparador aqui Estilo Luiz XV Detalhe no espelho Olha esse detalhe aqui Do espelho, gente Lindo, né? Aqui tem a abertura Aqui, tem a abertura Lá Tem a abertura Pra tudo que é lado Você é verde Você vê o verde Vê a natureza, gente Lindíssimo demais Eu vou Eu vou pular aqui a sala E aqui também a cozinha Ficar direto pra essa Pra essa parte aqui, gente Olha só Final da tarde O sol tá se pondo Por isso que eu vim Pra cá Olha só Um sofazão de couro lá Uma mesa linda Maravilhosa de centro Duas poltronas Gente Maravilhosa Uma poltrona aqui Pra você De pelego, gente Linda Fogãozinho a lenha Olha que lindo, gente Fogãozinho a lenha Eu sou apaixonado Fazer fogo no fogão a lenha Aqui uma cervejeira, gente Pia Churrasqueira Paejeira aqui também, gente Olha, uma vila pra você Churrasqueira elétrica Espeto elétrico E olha essa sacada Aqui, esse terraço Gente do céu Olha a vista Que você tem aqui Vamos fazer aqui Baseado em fatos reais Olha só Sentadinho aqui Olha a vista Que você tem aqui Jantando, meu cara Olha só Imagina aqui Uma costela Com churrasco Maravilhoso Um salsichãozinho Da Borrússia Só quem é daqui Sabe Prometo Se você comprar Eu aço aqui Um churrasco Pra você Faça um salsichão Da Borrússia Sem problema nenhum Que vista linda Tem essa casa aqui Gente Isso aqui Acho que é porque Eu moro na praia Mas isso aqui Pra mim é mais bonito Que olhar pro mar, gente Olha só que lindo Olha que maravilhoso A montanha lá O sol tá se pondo ali atrás Tá lindíssimo Tá maravilhoso Olha o terreno Que a gente foi lá embaixo Olha o terrenão O espaço que você tem aqui É lindo demais Lindo demais Ó, aqui tem uma mesa Então de oito lugares Aqui é o espaço gourmet O espaço da comunhão O espaço de receber os amigos Uma mesa de centro Como eu falei Outra cadeira de pelego Aqui, gente Olha só, gente Olha os cobertorzinhos ali Pra você Não se assustar com o frio Agora você imagina Aqui em Gramado A neve caindo aqui No fundo da sua casa Aqui O sol se pondo Neve chegando Olha que top isso Essa imagem, gente Olha só O sol se pondo A neve caindo As araucárias aqui Tudo branquinha Acordando aquela geada Maravilhosa Você fazendo aquele café da manhã O que você acha, hein? Lindo, né? Essa parte que é linda, gente Ó O piso é porcelanato acetinado A casa tem 450 metros De área construída Três andares Essa parte aqui É a parte mais top da casa Deixa eu mostrar De vocês pro primeiro Porque essa parte É linda demais, gente Vai dizer que não dá vontade De não sair daqui Acabou o vídeo Vamos terminar por aqui Gente, só essa parte aqui Ó A sacada Essa parte aqui A sala A sala de jantar A sala de estar O lavar Só essa parte social Tem mais de 120 metros 120 metros Só essa parte social E a casa tá com ótimo preço Vou deixar na descrição aqui Tá bom, gente? Agora sim Vamos voltar aqui Aqui é a sala de estar Olha só Aqui a gente tem um sofazão Pra 4, 6 lugares Mais duas poltronas 8 Mais uma mesa pra 8 16 E mais uns 10 aqui atrás 30 pessoas aqui Acomodadas nessa casa Exagerei um pouco Não, mas dá Quase 30 pessoas aqui Gente, olha só Aqui tem Pra todo gosto, tá, gente? Olha só Olha os tapetes persas aqui Gente, que lindo, ó Olha só Lareira, a lenha Olha só, gente Ela é alta Olha que legal Essa aqui A altura da cintura Você pega a lareira Pega a lenha ali Já taca ali Olha que top Mas se você não curte fazer fogo Eu amo fazer fogo Porque é uma cirurgia, sabe? É um trabalho Que a gente passa Pra fazer o fogo E às vezes as pessoas Não dão bola Então tem que tacar a lenha A noite toda Mas se você não gosta Tem a lareira aqui, gente, ó Essa aqui É a álcool Só bota o álcool ali, tá? Tá acesa Olha esse marmorizão aqui, gente De fora a fora Lindo Televisor tá aqui E tem um quadro ali, gente Que esse quadro aqui, hein? Cara, não deve ser barato isso aqui Olha só É uma tapeçaria, na verdade, ó Bem diferenciado Então aqui é a sala de estar Da casa Sala de jantar A gente já observou aqui Ó Tem até um telefonema aqui, ó Me diz qual o seu número Que eu vou te ligar Pra você comprar a casa Quem é desse tempo aqui, gente? Eu peguei o final desse tempo Eu tô ficando velho já Meus 17 anos já foram Não, não tem 17 anos Na verdade, a minha idade é Você vai botar aqui embaixo Qual é a minha idade, tá bom, gente? Eu uso, assim, o perfil O skin, o perfil mais de velho Que faz bem pros negócios, né? Se você adivinhar a minha idade Eu te dou um coraçãozinho, tá bom? Ó, vem cá Antes de nosso ídolo Eu quero te mostrar aqui Aqui a gente tem uma cozinha Maravilhosa Um balcão aqui de passa Passa-prato Aqui, gente, ó Ele é todo de Cara, nem sei o que é isso Não é MDF Parece um vidro Vou deixar na descrição aqui, tá, gente? Mas aqui eu sei Aqui é um São Gabriel preto Um granitão Ali é uma lava-louça Um fogão coquetop Um exaustor Uma cristalina Ar-condicionado na cozinha, meu cara Pra você não passar frio nem calor Torneira, mano, comando Saboneteira tá ali Gente, isso aqui é muito importante, gente Isso aí é uma coisa bem simples Pra você pendurar Seus pães de prato Legal, né? Gente, a casa de proprietário Eu não vou abrir os armários, tá? Não insistam A não ser que você compre a casa Eu abro tudo pra você Ó Forno, micro Tô e quente aqui Olha, tem uma onça lá em cima Aliás, essa casa aqui custa poucas onças, tá? Uma geladeira aqui que tá funcionando já Tá geladinha Eu vou deixar a champanhe pra você Aqui também mais armários Mais uma pia dupla aqui Torneira, mano, comando Água quente e fria Aqui um bebedor de água mineral Olha aqui a vista, gente Ó, da sua araucária Você tem uma araucária nos fundos de casa, gente Olha que top isso aqui Então a mosqueteira tá aqui Aqui a área de serviço, ó A área de serviço E aqui, meu cara Nós temos uma escadinha Que acessa a suíte lá de baixo E tem mais um home lá Que eu vou te mostrar Aqui a casa de máquina que tá cadeada Não vou abrir Agora, gente Eu quero te mostrar As suítes Aqui O Antônio passou correndo aí Meu colega Ó, eu vou te mostrar as suítes As duas suítes maravilhosas Que a gente tem aqui, tá? Olha só Aqui um ar-condicionado Cassete central Aqui, gente, ó Deixa eu te mostrar Aqui na esquerda Temos duas suítes, tá? Temos uma aqui e outra lá Eu vou te mostrar essa aqui primeiro Aqui uma cama de casal Lindo e maravilhoso Papel de parede nos fundos Lustre aqui também Olha esse espelho aqui, gente Top, né? Bem diferenciado, né? Ar-condicionado split Televisor Uma janela que é automatizada Pro lado ali Aqui, gente, tem o banheiro, gente, ó Esse quarto aqui Tem tranquilamente seus 50 metros quadrados Aqui, tranquilo E aqui, gente Deixa eu te mostrar, ó Aqui a gente tem A suíte principal Vem cá Aqui, gente, ó Seja bem-vindo A sua suíte principal Olha o tamanho dela, gente Essa aqui tem 100 metros Tranquilo, tá? Lustre, cabeceira estofada Olha o detalhe aqui Do guarda-roupa, gente, ó Dá pra ver os paninhos de prata É vidro aqui, gente É pano de prata mesmo Aqui, gente, ó Olha o tamanho desse closet Olha que lindo Maravilhoso Olha o tamanho, gente Você guarda muita roupa aqui Muita, muita roupa mesmo E aqui, meu cara, ó Nós temos, então A suíte dessa mansão, gente Olha só A manhã entrou uma saia Chuveiro aqui A gás Aqui nós temos duas cubas, tá, gente? Casal Espelho grande Ar-condicionado No banheiro, meu cara Que luxo é esse? Essa aqui é a parte Terra da casa E agora eu quero Finalizar o vídeo Te mostrar a suíte Que tem lá embaixo Brincar comigo Vamos lá? Olha só, gente Desci pela escada aqui, tá? Aqui de frente Pra uma suíte aqui Uma segunda Uma terceira suíte, na verdade Cama de casal Papel da parede Com capa de zebra Não, branco e preto Tô brincando, gente Aqui é uma poltrona Aqui também Com peleio Guarda-roupa aqui, gente O televisor tá atrás de mim Já vou te mostrar Aqui, gente Olha o tamanho desse banheiro Deixa eu ligar a luz aqui Olha só o tamanho, gente, ó Bem espaçoso Bem iluminado Aqui Bem iluminado Por iluminação elétrica, né? Deixa eu ver a gás aqui, gente E aqui esse andar Ó, ali a janela Que sai lá na garagem Que você viu no começo do vídeo Essa porta sai na garagem E aqui tem tipo um depósito Um home office Olha que espaço legal Pra você guardar um monte de coisa aqui Armário, gente, ó Um cantinho ali E aqui, gente, ó Uma mesa Uma bancada de granito Mesa pra você fazer o seu home Pra você fazer o seu estúdio Pra você tocar aquele rock Vou montar a sua banda Gente, a casa tá à venda Era isso aí Se você tem interesse Chame a gente A casa vai vender É uma excelente casa, tá bom? Deus abençoe seu dia Sua semana Até o próximo vídeo, gente Tchau Até mais Peraí, 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 peraí Gente, não vai embora Não acabou o vídeo, não Olha só Tô aqui na frente da casa E agora eu quero te surpreender Quero que você se inscreva no canal Ative as notificações Deixe seu like Muita gente aqui não é inscrito Se você viu o vídeo Se você viu o vídeo até o final Se inscreva Eu quero dizer pra você Corretor de imóveis Que me acompanha aqui Colega, amigo Eu tô lançando um curso Vai ter aula gratuita Vai ter muitas coisas gratuitas Pra você, corretor Saiba mais Tem um link aqui embaixo Na descrição, tá bom? Então tá, gente Deus abençoe seu dia Te dê bastante paz Bastante saúde Aos meus colegas Muitas vendas Deus abençoe Os negócios de vocês também Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, gente